Boa noite, pessoal. Pessoal, conforme forem entrando na nossa live, vão dando o nosso feedback aí, dizendo como é que está a conexão, como é que está o áudio, como é que está a imagem, se está travando, porque eu tenho um anúncio muito importante para todos vocês, que eu acredito que a maioria não saiba ainda do que se trata. Não saiba do que se trata. Algumas pessoas podem até ter visto que o ministro Alexandre de Moraes pediu que em cinco dias fosse tomado o depoimento do ministro da Educação Abraham Weintraub. Mas vocês não sabem o que está por trás de tudo isso. É gravíssimo. É gravíssimo. É uma verdadeira ditadura do STF o que está acontecendo. É algo grave que temos que denunciar e a população agora, mais do que nunca, tem que se manifestar. Como vocês viram na semana passada, a divulgação daquele vídeo, na sexta-feira, o vídeo na íntegra da reunião interministerial, tinha uma grande expectativa de sua divulgação. Muitas pessoas questionavam o que está por trás desse vídeo. E eu era contrário à divulgação do vídeo. Porque, apesar de eu saber que essas reuniões não há nada demais, nada de ilícito, são questões de governo. Questões que são tratadas, fechadas, e não são assuntos que são tratados livremente. A reunião, quando ela é tratada, fechada, ela tem um tom. A reunião, quando é tratada em aberto, ela tem um outro tom. E as pessoas queriam muito, na verdade, o STF alegava que deveria ser mostrada a reunião na íntegra. A oposição queria muito que fosse colocada a reunião na íntegra. Pedia para que fosse colocada a reunião na íntegra. Isso porque a oposição, todos sabemos que eles querem ver o Brasil se desgraçar. Eles querem ver o governo se desgraçar. Eles querem ver o governo ser destruído. Então, qualquer coisa que poderia acontecer ali, que tivesse ali de mais secreto, e que, de repente, colocasse alguma pulga atrás da orelha, seria bom para a narrativa deles para atacar o governo. E isso ficou muito claro. O ex-ministro Sérgio Moro também queria que fosse divulgado na íntegra. E, sinceramente, como eu disse, eu era totalmente contrário. Porque isso pode abrir um precedente muito perigoso para as nossas instituições. Reuniões que são do governo, são fechadas. Se não, a partir de um dado momento, todas as reuniões agora têm que ser em feridas abertas. Existem coisas que são conversadas entre apenas os membros do governo. Questões que, muitas vezes, nem mesmo os deputados da base do governo participam. Mas insistiram muito. E aquele vídeo, no final das contas, foi muito positivo para a imagem do presidente. Um vídeo em que o presidente, apesar a despeito de todos os palavrões, palavrões em que talvez a galera mais prudente, sofisticada tenha ficado horrorizada, mas ele ali demonstrou uma defesa intransigente das bandeiras que todos nós já conhecemos e que foram as bandeiras que elegeram o presidente Jair Bolsonaro. As bandeiras de família, do armamento da população, do livre mercado, da liberdade de expressão, de todas aquelas que eram sempre levantadas por Jair Bolsonaro no seu período como deputado e que fizeram com que a população votasse nele. Jair Bolsonaro saiu da divulgação daquele vídeo revigorado, saiu forte, fortalecido. Os ministros, Weintraub, a ministra Damares, diversos ministros ali fizeram também defesas firmes do governo e também das pautas que interessam ao Brasil. Da moralidade, atacando aqueles que, muitas vezes, usurpam as competências, as demais competências, como faz o STF. E aí eu fiquei me questionando. Por quê? Por que fato estariam querendo divulgar aquele vídeo? Quem teve acesso inicialmente era apenas o STF. A oposição não sabia, deram um tiro no pé. O STF, eu fiquei me perguntando, o que o STF viu demais na divulgação daquele vídeo? O que o STF viu demais naquele vídeo, na íntegra, para que fosse divulgado daquela forma? Será que eles não perceberam que ali eles apenas estariam fortalecendo o presidente Jair Bolsonaro? Estariam fortalecendo o seu governo? E aí eu comecei a me questionar. Me veio na cabeça, ainda no sábado isso, logo após, me veio na cabeça uma possibilidade. E agora eu estou ligando os pontos e estou chegando a essa conclusão. me passou na cabeça o seguinte. Bom, o STF são os seumideuses, né? Eles são os deuses, na verdade. Manéseumideuses. Eles são os deuses. Isso é o poder indestrutível, intocável, irretocável. As pessoas não podem mexer neles. Eles não podem nada. Aliás, ninguém pode fazer nada com eles. Eles podem tudo. Inclusive, eles são maiores até que os demais poderes. A gente vê que, por exemplo, deputados muitas vezes podem ser presos por questões de corrupção, tudo mais, ex-presidente. Agora, ministro do STF, jamais. Eles não jamais poderiam ser presos. E aí eu fiquei pensando. O ministro Weintraub, ele fez uma fala muito contundente contra o STF. Ele fez uma fala firme contra o STF. Ele fez uma fala, na verdade, contra toda a imoralidade que ocorre em Brasília, até algumas pessoas quiseram distorcer a fala dele, dizendo que ele estaria falando que Brasília era um cancro. Na verdade, o que ele quer dizer é que as instituições políticas aqui em Brasília carregam, estão dominadas por cancros. Brasília é uma cidade que, embora tenha muita gente boa, a gente sabe que aqui é um antro de corrupção. Isso é fato. Sempre foram em outros governos. O governo PT cansou de fazer com que isso se potencializasse. Brasília se tornou realmente isso. E ele falou a respeito disso, que Brasília se tornou um cancro e falou que por ele ele tinha que mandar, a gente começar a prender todo mundo. A começar pelo STF. E aí, eu comecei a pensar. Foi por isso que eles estavam divulgando o vídeo. eles estavam divulgando aquele vídeo porque eles queriam ter uma prova que fosse conhecida nacionalmente e isso ganhar repercussão, repercussão no mundo jurídico e tudo mais, para que eles pudessem ter justificativa para punir, para fazer como punição exemplar o ministro Weintraub. E é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Vejam bem, ministros queriam a divulgação de uma reunião interna em que um ministro de Estado falava sua opinião sobre os ministros do STF e eles querem prender o ministro por isso. Eles querem prender o ministro por isso. E vocês vão ver de acordo com a decisão que está aqui no site do STF porque eles querem prender o ministro Weintraub por conta de suas falas. Isso é um absurdo. É uma verdadeira ditadura. Porque se eles querem prender o ministro por conta de uma reunião fechada interna, você cidadão que tem verdadeira ojeriza nojo do STF, se você estiver falando alguma coisa parecida, você pode ser preso também. Você poderá ser o próximo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes em que ele fala que o ministro Weintraub tem que dar em cinco dias o seu depoimento para o STF, eu não entendia quais eram as capitulações que tinham sido feitas, qual o crime que ele tinha imputado ao ministro Weintraub. E aí você vê aqui, estou no site do STF, estou no site do STF, está vendo? Site do STF. E eu vou ler para vocês qual é as questões que estão sendo levantadas contra o ministro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal tome em no máximo cinco dias o depoimento do ministro da Educação Abraham Weintraub para que ele explique as declarações feitas na reunião ministerial do último dia 22 de abril. A decisão proferida no inquérito 4781 que investiga ataques verbais a corte e seus integrantes e a disseminação de notícias falsas se baseia no laudo da Polícia Federal produzindo no âmbito do inquérito 4831 que é aquele que investiga todas as questões de disseminação de fake news contra os membros do STF de relatoria do ministro Celso de Mello em que foi analisado o conteúdo da reunião e reproduzidas as declarações em que Weintraub se referem aos ministros do STF como vagabundos que mereciam ser presos segundo o ministro Alexandre de Moraes as declarações são gravíssimas e não só atingem a honorabilidade dos integrantes da corte como também representam ameaça ilegal a sua segurança numa tentativa clara de lesar a independência do poder judiciário e a manutenção do estado de direito há portanto isso já nas aspas há portanto indícios da prática dos delitos tipificáveis nos artigos 139 e 140 do código penal isso é difamação e calúnia beleza tranquilo 139 e 140 do código penal bem como nos artigos 18, 22, 23 e 26 da lei 7.170 de 1983 você que está aí lendo você está me vendo procura na internet essa lei lei 7.170 de 1983 eu vou continuar e você vai entender o que está acontecendo os dispositivos se referem aos crimes de difamação e injúria aqueles que eu falei antes do código penal e a delitos previstos na lei de segurança nacional entre eles tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça ou livre exercício de qualquer dos poderes da união ou dos estados e a fazerem público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social o ministro facultou procurador-geral da república Augusto Aras o direito de acompanhar o depoimento de Weintraub e se manifestar em relação às providências cabíveis para o prosseguimento da investigação gente isso aqui é gravíssimo é gravíssimo nós agora estamos vivendo sob uma ditadura do judiciário a ditadura do STF eles querem a partir de agora nos calar querem calar um ministro de estado que falou numa reunião fechada em que sabíamos que havia um tom fechado e ele tem a liberdade de expressão para falar o que ele quiser numa reunião fechada as pessoas são livres ainda para ter sua liberdade de expressão e falar o que quiser dentro de suas casas inclusive xingar os ministros do STF se quiserem e isso que eles estão fazendo é uma perseguição política grave e eu acredito que agora mais do que nunca a população você eleitor do presidente Jair Bolsonaro tem que ir às ruas porque é inadmissível algo como esse é inadmissível querer enquadrar o ministro de estado em que ele falou sua opinião sobre o STF na lei de segurança nacional que aí a pena é pesada é cadeia mesmo tá pena mínima de 10 anos é isso que estão querendo imputar ao ministro Weintraub é um absurdo então eu peço a você que tá assistindo essa live que compartilhe que curta compartilhe divulgue isso porque eu tô falando eu não não sou de fazer estardalhaço não sou não sou de fazer estardalhaço não sou de jogar conversa fora eu estou falando algo que realmente é sério isso aqui tá no site do STF tá no site do STF eles estão pedindo que o ministro olha lá é no site do STF eles estão pedindo que o ministro vá lá para dar declarações para ouvir o seu depoimento uma oitiva acerca desses possíveis delitos aí você viu ali o 139 140 do código penal que é coisa boba crime contra a honra mas eles estão querendo enquadrar o ministro Weintraub nos crimes de segurança nacional é grave o que está acontecendo nesse momento contra as instituições contra o governo Bolsonaro e contra a sociedade a partir de uma decisão totalitária do STF na figura do ministro Alexandre de Moraes peço a todos que protestem se manifestem façam a divulgação desse vídeo façam mais pessoas conhecerem a verdade sobre isso esse link aqui está no site do STF no Twitter do STF vocês vão encontrar lá e vão ver que eu não estou mentindo isso é pura verdade absurdo o que estão querendo fazer nesse momento em que o presidente Jair Bolsonaro ganha apoio popular o governo Jair Bolsonaro ganha cada vez mais apoio popular por conta da divulgação daquele vídeo em que as pessoas perceberam que Jair Bolsonaro continua sendo o mesmo Jair Bolsonaro de sempre aquele que é politicamente incorreto sem filtro na defesa das suas bandeiras intransigente na defesa de suas pautas que são todas aquelas que nós conhecemos e aí se fortalece para vir um ministro e querer fazer uma verdadeira ditadura uma perseguição contra um dos maiores ministros que nós temos um dos melhores que é o ministro Weintraub ministro da educação que tem o meu respeito o meu apoio e isso podem ter certeza que isso não vai passar dessa forma não e eu espero que vocês nos ajudem com isso façam apoio ao ministro Weintraub façam apoio ao nosso governo mas mais do que isso quem precisa agora de apoio é o ministro Weintraub e repúdio ao STF que quer fazer essa ditadura contra as pessoas que falam mal deles aqueles que enxergam no STF um verdadeiro colegiado que ataca a democracia achando que são os deuses do Brasil valeu pessoal estamos juntos fiquem com Deus divulguem o vídeo abraço